A Prefeitura de Rio Branco, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, lançou na manhã desta quarta-feira o Programa Mais Saúde, do Governo Federal. Este programa marca o início da reformulação do Programa Saúde na Escola, que é um esforço conjunto da Prefeitura com as Secretarias de Saúde e Educação para oferecer atendimento de saúde às crianças nas escolas. O dia D representa o ponto de partida para esta nova fase do programa. Com o trabalho preventivo, principalmente na escola, nós vamos ter adolescentes e adultos com a saúde bucal bem mais em dia e com menos problemas graves na boca. O programa passará por mudanças significativas, além das tradicionais palestras e atividades de prevenção, como aplicação de flu e escovação, agora também incluirá atendimento direto às crianças. Isso significa que as crianças que necessitam de cuidados odontológicos serão atendidas nas próprias escolas. Os serviços oferecidos incluem a aplicação de selante dentário, uma medida preventiva para evitar problemas futuros. A ação que começou aqui na Escola Chico Mendes, que está sendo contemplada em mais de 20 escolas, é uma ação do Governo Federal, o PSE, que é uma ação da saúde bucal. A gente vem alertar sobre a importância da escovação, e isso aí é uma coisa de grande importância para nossas crianças. Este novo modelo de atendimento será realizado em três ciclos ao longo do ano, proporcionando um acompanhamento regular e abrangente de saúde bucal das crianças. Com essas mudanças, o PSE visa aprimorar ainda mais o cuidado com a saúde das crianças, garantindo que elas recebam atenção adequada sem interromper suas atividades escolares. Olha, o Programa de Saúde na escola, de forma geral, é uma ação conjunta, né? E essa ação conjunta, a grande importância dela é o trabalho preventivo nas crianças, que a gente sabe que o mais importante na saúde é o preventivo. Se a gente não trabalhar preventivo, a gente vai ter doença na frente. Legenda por Sônia Ruberti